Música Presidente da República, esse serviço é muito co-autor do local, o de ralo de desenvolvimento e a sucular. Rafa, em Presidente da República, José Ramos Horta participa em votação em eleição e a sucular com o posto administrativo Cristurei, segundo ano, Horta Hatete, governo, esse serviço é muito co-cefe-sucular, o de ralo de desenvolvimento. Depois, ele é um dia, se é muito co-primeiro, isso é reunião-se-fe-sucular, o de ralo de desenvolvimento, o de ralo de desenvolvimento. O de ralo de desenvolvimento, o de ralo de desenvolvimento. o campo de esporto, o daifunan, o daai, o dinheiro para o trabalho, não é só que o rumo também é o suco. E o município de Rua não é o Raiwa, o total de suco de Rua não é o suco de Rua não é o suco de Rua, então a gente vai votar para o serviço de suco de fase da Rua. Selina Lopes Agustinho da Costa, Jemen.